Música Suspeição de delegado que atuou na investigação não basta para anular ação penal. Decide a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso especial interposto por um homem que ajuizou revisão criminal após descobrir que um delegado envolvido na investigação contra ele é filho de um suspeito, o qual não foi indiciado nem investigado. O recorrente foi condenado a 24 anos e 8 meses por manter relações sexuais com adolescentes usando uma rede de prostituição de menores. O inquérito foi instaurado e conduzido pelo Ministério Público com auxílio de policiais. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa descobriu a suspeição do delegado e alegou que ele teria direcionado as investigações contra o recorrente para desviar a atenção de seu pai, um ex-delegado de polícia flagrado pela interceptação telefônica em conversa que indicaria ser ele também um cliente da rede de aliciamento de adolescentes. Relator do recurso no STJ, o ministro Ribeiro Dantas explicou que conforme o artigo 107 do Código de Processo Penal não é possível opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas elas deverão se declarar suspeitas quando houver motivo legal. O ministro registrou ainda que a jurisprudência do STJ considera que o descumprimento desse dispositivo legal quando a autoridade policial deixa de afirmar sua própria suspeição não torna nula a ação penal por si só, sendo necessária a demonstração de prejuízo. Apesar de negar provimento ao recurso, a quinta turma reconheceu ser estranho o fato de não terem sido conduzidas investigações contra o pai do delegado e determinou a remessa de cópias do processo, incluindo o voto do ministro Ribeiro Dantas para as corregidorias da Polícia Civil e do MP do Estado e também para a corregidoria do Conselho Nacional do Ministério Público.